Vamos aqui no box aqui da nossa amiga da marca Bela Maria, certo? Eles trabalham com saia jeans, bermuda infantil. Aqui eles já estão atendendo alguns clientes. Eu estou mostrando um pouco para vocês como é o trabalho deles aqui, né? Já estão fazendo um pedido aqui, certo? Essa marca aqui, Bela Maria, a marca dele. Aí já tem um contato aí para vocês. Daqui a pouco eu vou mostrar um pouco da mercadoria deles, certo? Ó, pessoal, a gente vai começar aqui nas calças jeans, saia jeans que ele trabalha. Aqui na Bela Maria, eles ficam aqui no setor branco, na Rua H. E ele trabalha com essas saias assim, pessoal, olha só. Do tamanho do 36 ao 46, certo? Elas são todas em jeans. Aí tem essa opção aqui, pessoal, olha só. Ela rasgadinha aqui no lado. Com essa abertura aqui, pessoal, na perna, ó. Para facilitar o andamento, né? Da pessoa em si. Aqui, pessoal, olha só. Ele também tem essa na opção preta. Que é uma cor mais discreta, né? Mais tradicional do mercado. Aí, pessoal, tem essa daqui, ó. Que ela tem um bordado, certo? Um bordado bem bonito. Bem diferente, você pode ver que ela é bem discreta. Vou virar aqui a etiqueta para você ver. Essa daqui é o tamanho 36. E aqui ele tem outras opções de tamanho também. Vou mostrar aqui, pessoal, um pouco da traseira dela para você estar dando uma olhada. Para vocês verem como é que ela fica vestida. Ó, essa daqui é a marca dele, certo? Olha só como é que ela fica bem vestida, o acabamento dela. E essa outra opção aqui, ó, que ele tem também, é o outro modelo sendo preta. Esse modelo aqui, olha só, ela acompanha o cinto, certo? Essa daqui da BRNU também é o 36. Lembrando que ele trabalha com peças aqui a partir de R$18,00 no atacado, certo? Esse modelo aqui da Açaí, ela fica de R$30,00 a saia jeans, certo, pessoal? Aí tem essa outra opção aqui, ó. Nessa outra cor mais tradicional. Ela vem um bolso aqui também. Um bolso falso, certo? O bolso verdadeiro, pessoal, é esse aqui, ó. O bolso traseiro que eu estou colocando no cartãozinho para você estar dando uma olhada, certo? Essa daqui tem ela no tamanho do 36 ao tamanho 46. E tem essa outra aqui também, pessoal. Olha só, olha o detalhe dela, olha só. Detalhe rasgadinho, tá vendo, ó? É um modelo que chamou bastante a atenção quando você chegar. E ela também é considerada, pessoal, uma saia evangélica porque é uma saia mais justa, mais composta, certo? E também, pessoal, tem essa daqui, ó, que ela é num jeans, que é tipo uma estampada, né, ó. Bem diferenciada. Aí ela abre aqui, ó, tem um bolsinho na perna, tá vendo? Esse bolsinho aqui é um bolsinho falso, certo? Não é um bolso verdadeiro, é só para dar um diferencial na peça, certo? E essas outras opções aqui, você encontra aqui no box setor branco. E agora eu vou para mostrar um pouco das bermudas. As bermudas jeans aqui, pessoal, ele trabalha com bermuda a partir de R$18,00 no atacado. Olha só, são todas bermudas em jeans, certo? Que ele trabalha. Pessoal, essas bermudas aqui que ele trabalha, elas estão do tamanho do 36 ao 46, certo? Elas são todas bermudas em lycra. O valor que ele trabalha aqui, pessoal, da bermuda jeans é a partir de R$18,00 no atacado. Ele trabalha, certo? Aí tem essa outra opção aqui também, ó. Ela um pouquinho mais curta, tá vendo? E um jeans tradicional, né? Que é uma cor que nunca sai da moda, do verão, certo? E você que quer começar a trabalhar com essas peças, você pode adquirir elas aqui nesse endereço que eu vou passar aqui para vocês. Ó, pessoal, esse aqui é o endereço da Bela Maria. É a fornecedora que trabalha com essas saia jeans, short jeans que vocês acabaram de ver aí, certo? Aqui ela trabalha com peças a partir de R$18,00 no atacado, do tamanho do 36 ao tamanho 46. Vamos dar mais uma olhada aqui nas opções que ela tem para mostrar para vocês, tá ok? Ó, pessoal, essas outras opções aqui que eu estou mostrando para vocês é o mesmo fornecedor das peças, certo? Essa daqui, olha só, ela é uma calça moletom e ela também serve, pessoal, para fazer academia, né? É uma mercadoria que você pode estar adquirindo aqui com eles, que é tudo fabricação própria. As moda fitness fica a partir de R$35,00 no atacado. Ela é um conjuntinho, certo? Vou estar mostrando para vocês. Olha o detalhe do acabamento dessa peça, pessoal. Para você estar revendendo essa peça, daí vai ser sucesso, porque ela é uma cor atípica, né? Uma cor neutra e ela veste muito bem. Eu vou mostrar um pouco aqui, olha só, do conjuntinho que eu falei para vocês, olha só. Ela vem assim, a parte superior, com bojo, certo? E essa outra opção aqui, olha só, é a calça. Tá vendo como fica bem bonita? Aí você pode estar vendendo aí, pessoal, essa mercadoria tranquila aí na sua cidade, porque é uma mercadoria que tem várias opções de cores, tá vendo? Olha só. Vou abrir assim para você estar dando uma olhada bem direitinho. Aqui fica a partir de R$35,00 no atacado. O conjunto, certo? São um tamanho único, viu, pessoal? Essas peças, só lembrando que já é tudo tamanho único. Beleza? Ó, pessoal, vou mostrar um pouco do detalhe do acabamento por dentro da peça, para você estar dando uma olhada. Ela é no tecido... Ó, pessoal, essas modas fitness que ele trabalha aqui, é tudo no tecido jacá que eles trabalham, certo? Aí vocês podem ver, não sei, vocês vão poder, só vão poder ver, né? Porque senti, só estou sentindo aqui. Ela é uma... Que tem um bojo aqui, ó, na lateral de dentro. Deixa eu ver se dá para mostrar aqui para vocês. Espera aí um pouquinho, viu? Eu quero mostrar todo o detalhe da peça, né? Vou pegar uma aberta aqui, espera aí, é um minutinho. Ó, pessoal, eu peguei uma peça aqui aberta, aqui para mostrar para vocês como é o acabamento por dentro, certo? Por dentro aqui, pessoal, ela tem um forro que é super macio, certo? Assim, eu não usei não, sabe? Mas eu estou sentindo aqui, que é um... Bem macio ele, certo? Ela é tudo no tecido jacal, ou seja, é um tecido que é confortável, ela absorve também o suor na prática do exercício, certo? E essa daqui é a calça, que acompanha também. Aí eu vou mostrar para vocês ela aberta, ela vestida, né, no manequim. Vê só. Essa daqui, pessoal, é a calça que eu falei para vocês. Aí ele tem várias opções de cores, viu? Essa daqui ela é na cor vinho. Tem ela verde também, tem outras opções. Aí essa daqui, ela fica de R$35,00 no atacado, porque ela vem com o conjuntinho. Aí você que quer começar a trabalhar com essa mercadoria, a gente recomenda ela porque ela é uma mercadoria de fácil giro para você estar vendendo aí na sua cidade, que é um tipo de mercadoria que nunca sai de moda, né? Que é a moda fitness. Olha ela aqui, pessoal, para vocês verem como é que ela... que vem o conjuntinho, certo? Vem a parte de cima e a parte de baixo. Ó, pessoal, só para finalizar um pouco aqui, mostrando aqui um pouco das opções que ele trabalha, certo? Tem essas opções de cores e você pode estar vindo aqui, eu vou deixar o endereço dele para você estar podendo acompanhar a mercadoria dele. Lembrando que aqui ele trabalha com peças aqui a partir de R$18,00 no atacado, certo? São várias opções que você pode estar vendendo aí fácil na sua cidade. E aqui, pessoal, olha só, ele também tem outras fotos aqui, ó, da mercadoria dele, que é a saia, ele também trabalha com peças infantis. Vou mostrar um pouco aqui para vocês das peças infantis que ele trabalha, olha só. Aqui ele trabalha na Rua H, no box 117. Aí tem essas opções aqui, olha só, de infantil, certo? Aí você fala com ele, aí eu vou deixar o cartãozinho para você estar dando um olhado de entrar em contato com ele. Ó, pessoal, você que chegou aí agora, eu estou deixando o cartãozinho aí da Bela Maria, é o fornecedor que trabalha com essas peças. O jeans feminino, a bermuda feminina, a moda fitness também. Lembrando aqui também, pessoal, que ele trabalha com moda infantil. E para você falar com ele, aí dá uma pausada aí agora no vídeo, olha só, ele tem dois contatos no WhatsApp, é a Neto e o Theo. Aí anota o telefone aí direitinho, o DDD é 81-9440-0297, é o número do WhatsApp. O outro número do WhatsApp, pessoal, é o 9... 81 é o DDD, 9-9365-0790. Ele fica aqui no Setor Branco, na Rua H, box 19, é o Bela Maria. E para finalizar aqui um pouco da mercadoria dele, olha só. Essas mercadorias aqui que ele trabalha, ó. Viu? Aí, para você que está conhecendo aí um pouco dessa mercadoria, fala com ele, que ele vai enviar para vocês o catálogo das mercadorias. Ó, isso aqui já é alguns pedidos que ele trabalha, que ele tem aqui no Moda Centro, tá vendo? Olha só. Tem muita opção de cores, variedade. E qualquer coisa, pessoal, tem um telefone aí na camisa também que eu mostrei para vocês. Olha só, Bela Maria, tá vendo? Aí anota o telefone e entra em contato com ele, beleza? Pessoal, agora eu encontrei essas bolsas aqui, acessórios para quem pediu aí no nosso canal. Olha só, pessoal, o detalhe, a perfeição que elas são, olha só. Aqui são bolsas a partir de R$10, certo? Tudo em nylon. São várias opções, tem o Beatles também, pessoal, olha só. Tem ela moda praia também. São várias opções para você estar adquirindo aqui. Vou estar deixando um cartãozinho para você entrar em contato direto com o fornecedor. São a partir de R$10 as bolsas. E como é fabricação própria, pessoal, com certeza você vai pegar mais em conta ela, certo? Aqui também, olha só, a gente também trabalha com essas assim, olha só, que são estilo jeans, certo? Essas também são todo acabamento em nylon. Para você estar adquirindo essas peças aí, é só entrar em contato com eles pelo cartãozinho que eu vou estar deixando aí para você estar dando uma olhada. Olha só os detalhes que ela tem, certo? São todas fabricação própria. Eles enviam via excursão que vem aqui no Moda Center. E para você estar adquirindo qualquer uma dessas bolsas, vou deixar o cartãozinho aqui agora para vocês. Pessoal, olha só, isso aqui é o cartãozinho com o WhatsApp do fornecedor dessas bolsas, é o Tony. Aí tem um telefone aí para contato, aí você chegou aí agora, dá uma pausada nesse vídeo, anota o telefone e já manda uma mensagem para eles, pede o Instagram e pede o catálogo para você estar acompanhando as novidades e estar recebendo as novidades que eles trabalham, beleza? Eu vou mostrar agora a vocês que chegaram aí agora no nosso vídeo, um pouco das bolsas que eles trabalham aqui, beleza? Olha pessoal, isso aqui são as bolsas que eles trabalham, são várias opções, vários modelos, são bolsas todas em nalha, certo? Muita opção, muita variedade. Para você estar adquirindo aí pessoal, só dar uma voltada um pouquinho no vídeo que eu já deixei o cartãozinho desse fornecedor. Aqui são bolsas a partir de R$10,00 no atacado, vocês vão aproveitar aí muito essas variedades, certo? Eu estou aqui nesse box aqui, olha só, onde encontrei pijamas femininos e também tem aqui pessoal, pijama infantil. Olha só, tem todas essas opções aqui, essas variedades. Aqui, olha só, tem outras opções do pijama masculino também, tá vendo? Olha só. Tem esse outro modelo. E também pessoal, tem o pijama masculino que é esse daqui, olha só. Para quem pediu aí pijama masculino no nosso canal, tem aí esse daqui agora. Vou deixar para vocês os valores das peças dela, olha só. Ela já deixou aqui bem claro quanto é os valores da mercadoria. Aí tem a partir de R$9,00 aqui no atacado, certo? Tem ela assim também, ó, baby, fuck you. Eu vou deixar o cartãozinho para vocês entrarem em contato com eles. Aí pessoal, olha só, esse aqui é o endereço da fornecedora de pijamas. Tem o telefone aí do WhatsApp para vocês entrarem em contato com eles. Aí fala aí com eles que eles vão estar mandando para vocês o catálogo com os preços, com as variedades. Eles ficam aqui no setor branco, na rua J, na RUG, certo? E fala aí com eles que ele vai estar enviando para vocês o catálogo. O valor, pessoal, dos pijamas, são esses valores aqui, olha só, que eu deixei aqui já no vídeo. E aí por isso eu não vou deixar os valores da mercadoria na descrição do vídeo, porque mais um pouco à frente vocês vão encontrar aí o valor a partir de R$9,00 no atacado, certo? Aí dá uma voltada um pouquinho no vídeo, que aí a gente mostrou que ela também trabalha com pijama masculino, feminino, certo? Ó, tem essas outras opções aqui também, olha só. Aí você aproveita, fala aí com ela que ela vai encontrar para vocês o melhor preço, a melhor variedade para você estar trabalhando. Então você está revendendo, certo? Ó, tem assim também, essa outra opção. Tem o short também, certo? Aqui hoje no lado do Center, que eu estava chegando aí agora, aí no canto de mercadoria. Passando aqui, olha só os carroceiros aqui. Vamos dar uma olhada aí na mercadoria aí, que eu vou mostrar aqui a vocês hoje, beleza? Vou mostrar um pouco dessas opções que eu estou encontrando aqui, olha só. Essas bermudas aqui, olha só para você estar dando uma olhada. Bermuda jeans. Vou deixar para vocês os valores e as informações do contato, né? Da fornecedora, o valor que ela trabalha. E ela vai estar enviando para vocês aí um preço bem em conta, bem acessível. Você está começando a trabalhar, viu? Ela trabalha com essas opções aqui, olha só. Uma bermuda longa, bermuda curta. Tem essa outra opção, bermuda também. Aí tem a saia, tem a calça branca também, olha só aqui. Calça branca é difícil de você conseguir, certo? Ó pessoal, isso aí é o endereço da fornecedora, certo? Que trabalha com esses jeans aí, que eu mostrei há pouco para vocês. Vamos dar uma olhada mais um pouco na mercadoria dela. Ó pessoal, essas peças aqui, olha só. Vocês vão encontrar ela aqui a partir de R$24,00 no atacado. São várias opções. Ela também trabalha com várias cores diferentes, certo? Aí para você estar adquirindo alguma dessas peças aí, vou deixar o cartãozinho para você estar dando uma olhada. Ela trabalha com o tamanho do R$36,00 ao tamanho R$46,00. Aí fala com ela que ela vai estar enviando para vocês o catálogo da mercadoria dela, os valores, certo? Bem direitinho. Ó, tem as outras opções aqui, ela em tamanho grande, certo? Aí o tamanho grande é outro valor. Olha só pessoal, tem ela bermuda longa também. Aí tem a lindinha jeans. Esse jeans aqui pessoal, ele é o jeans tradicional. É um jeans que não tem lycra, certo? Fala com ela que ela vai enviar para vocês aí direitinho o catálogo. Vou deixar aqui o número do fornecedor, da fornecedora. Ó pessoal, esse aqui é o telefone dela. Você que chegou aí agora, dá uma pausada aí no vídeo. Anota o número direitinho que vocês vão estar recebendo o catálogo, né? Pede o catálogo lá que ela vai enviar para vocês o catálogo. Você fica aqui no setor verde, na Rua O. Aqui ela trabalha com peças aqui a partir de R$24,00 no atacado. E eu vou mostrar mais um pouco aqui da mercadoria dela para finalizar esse vídeo. Olha só. Ela trabalha com aquelas opções lá. Tem saia, tem a bermuda longa. Tem a bermuda tamanho maior também, ela com o size. E você está adquirindo alguma dessas peças aí, só falar com ela que ela vai enviar para você o catálogo. Lembrando que aqui ela trabalha com peças aqui a partir de R$24,00. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto